Venha morar nos Estados Unidos da América Um país perfeito para você e para sua família Um país onde a taxa de desemprego baixa Garante a todos um trabalho estável e bem remunerado Pago na moeda mais forte do mundo O dólar Mesmo que caracteriza a sua economia Como a mais importante do planeta Num regime capitalista liberal O capitalismo é uma força americana E um sistema de troca de serviços e moedas Suas importações somam 1,14 trilhões de dólares Destinados a países como Canadá, México, Japão, China e Reino Unido Suas importações alcançam quase 2 trilhões de dólares Aos mesmos países, incluindo a Alemanha Mas não pense que o que é produzido em território americano Não tem valor Muito pelo contrário O produto interno bruto dos Estados Unidos É o maior do mundo Um país que te dá modas Que define o seu paladar E até americaniza a culinária internacional Além de ser uma referência tecnológica Um país grande Com vastas terras e bastante diversidade Os Estados Unidos possuem zonas rurais de várias culturas A zona algodoeira A zona do milho A zona do trigo de inverno E a zona da perroalha ligada Essas são denominadas belgas Que determinam a agricultura do nosso país Como uma das melhores e mais modernas do mundo Um orgulho nacional Além disso Seus dois maiores recursos São o da pesca e da silvicultura O cultivo de madeira Uma grande matéria-prima do país Nosso país faz parte da OTAN A maior aliança militar do mundo E possui relação internacional Com cerca de 98% dos países mundiais Um país onde a lealdade e o amor pela bandeira São grandes valores dos cidadãos Refletidos na sua política Sempre visando o melhor para o americano Onde sua república federalista Presidencialista Elege um presidente Que represente o seu povo Esse presidente Pode vir do partido republicano Ou democrata Caracterizando a organização política do país Para o deste congresso A constituição é elaborada Pelo poder legislativo E exercida pelo executivo Além desses poderes Existe o judiciário Responsável por julgar De forma eficiente Aqueles que descumprem as leis americanas Ah! Os Estados Unidos Um país pioneiro e avançado Um grande destino turístico Um ótimo lugar para morar Venha viver o sonho americano Os Estados Unidos da América Espera por você!